A governadora Rosiana Sarney recebeu no Palácio dos Leões a visita do presidente da Infraero, Gustavo Duvale. Acompanhado de diretores da empresa, Gustavo Duvale esclareceu o andamento das obras do aeroporto de São Luís, Marechal Cunha Machado. Participaram do encontro o secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Silva, e o secretário de Infraestrutura, Max Barros, que destacou o pedido da governadora para que seja dada celeridade às obras no aeroporto. O presidente da Infraero mostrou que hoje já abriram as propostas de licitação, já tem duas empresas habilitadas e deve sair o resultado da firma vencedora e os serviços devem começar de imediato. Nós lamentamos esse atraso, mas a governadora e o governo do estado continuam cobrando a Infraero para que no mais rápido espaço de tempo nós tenhamos o aeroporto de São Luís totalmente recuperado e servindo à população. O presidente da Infraero, Gustavo Duvale, informou que a empresa irá redobrar o empenho no andamento das obras, para que até o final do ano, período da temporada de férias, o aeroporto esteja em melhores condições. Nós viemos dizer à governadora do empenho que a Infraero vai ter. Já havia um certo empenho, mas agora nós vamos redobrar esse empenho para que esse terminal esteja pronto até o final do ano, quando começa a temporada de turismo, em São Luís e no Nordeste como um todo. Foi isso que nós viemos dizer à governadora. Obrigado. Obrigado.